Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por ele. Gente, trouxe atualizações ontem à noite, estou trazendo atualizações para hoje de manhã também de outro assunto. As tensões entre a China e Taiwan. Segundo o ministro da defesa de Taiwan, essa tensão está na maior escala nos últimos 40 anos. 150 aeronaves chinesas fizeram incursões na semana passada na zona de defesa aérea de Taiwan. Então a escalada está, sabe, subindo de tom, subindo de tom. Informação importantíssima que eu vou colocar aqui para vocês, do ministro da defesa de Taiwan, dizendo que os chineses estão se preparando para estarem prontos para plenamente invadir a ilha em 2025, terem totais condições de derrotar tanto a marinha americana, quanto derrotar as defesas da ilha e invadir plenamente a ilha. Informação importantíssima. Antes de colocar aí, só vou pedir para você se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, é importantíssimo, tá? Isso faz com que o engajamento aumente e a gente alcance mais pessoas. Então eu preciso da sua ajuda. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Precisamos chegar em 10 mil pessoas para termos um maior alcance, tá? Para conseguirmos atingir mais pessoas. Então eu preciso da sua ajuda. Clica aí no link, menos de um minuto você vai estar curtindo a página lá. É só clicar no link e curtir a página. Depois, quando você estiver no Facebook, você compartilha os vídeos, você compartilha as notícias para atingirmos mais e mais pessoas, tá? Eu agradeço de coração. O segundo link, parceria do canal Home Office Lucrativo. Você vai aprender como trabalhar em casa com o seu celular, a internet, com o seu computador, a internet. Você pode fazer uma renda auxiliar ou de repente tornar a sua renda principal. Tudo vai depender do seu esforço. O material que você vai receber, ele vai te instruir e te mostrar todos os caminhos necessários para você desenvolver esse trabalho, tá bem? Vamos lá. Vou pôr na tela. Deixa eu só diminuir aqui e colocar na tela para vocês. Primeiro de tudo, a notícia que me chamou a atenção, que a China estará pronta para invadir Taiwan em 2025. 2025. Todos esses preparativos, esses exercícios que eles estão fazendo, essas incursões na zona de defesa aérea da ilha, é justamente preparando e testando os sistemas de defesa para poder invadir, tá? Isso é o próprio ministro da defesa de Taiwan que está dizendo. Não é o Daniel, tá? A China estará pronta para invadir Taiwan em 2025, diz o ministro da defesa da ilha. Xiu Kuo-cheng classificou tensões militares como as mais sérias em 40 anos. A China enviou 150 aviões de guerra ao espaço aéreo de Taiwan. A China será capaz de montar uma invasão em grande escala de Taiwan até 2025, disse o ministro da defesa da ilha nesta quarta-feira. A declaração acontece dias após um número recorde de aviões de guerra chineses sobrevoarem a zona de defesa aérea de Taiwan. No que diz respeito a encenar um ataque a Taiwan, eles atualmente têm a capacidade, mas a China tem que pagar o preço, disse Xiu Kuo-cheng, ministro da defesa, a jornalistas taiwaneses nesta quarta. No entanto, ele disse que até 2025 este preço a ser pago será menor e com isso a China será capaz de montar uma invasão em grande escala. Os comentários de Xiu foram feitos depois que a China enviou 150 aviões de guerra, incluindo caças bombardeiros com capacidade nuclear para a zona de identificação de defesa aérea, a diz de Taiwan, a partir de 1º de outubro, tá? Então houve uma escalada nas tensões, isso é fato. Não obstante, eles não estão satisfeitos em ter tensões com os Estados Unidos, com Taiwan, com o Japão, com a Austrália, eles estão também cutucando a Índia, tá? Aumentaram o efetivo na fronteira e isso tem causado a movimentação das tropas indianas. Já tivemos conflito ano passado, corpo a corpo, batalha corpo a corpo entre o exército chinês e o exército indiano, onde cerca de 20 indianos foram mortos e cerca de 40 chineses perderam sua vida. Eles estão investindo em infraestrutura, tá? Estão investindo pesado em infraestrutura na região. Pra o quê? Pra se defender. Houve uma rodada de negociações, a 13ª rodada de negociações, onde as tensões entre a Índia e a China aumentaram. Elas aumentaram significativamente, eu vou pôr aqui. Olha lá, após a atividade militar em Taiwan, China aumenta a tensão sobre a fronteira com a Índia. O aumento da atividade militar da China no estreito de Taiwan pode ter ganhado todas as manchetes nas últimas semanas, mas milhares de quilômetros ao oeste, outra disputa territorial latente na fronteira do país, nas fronteiras do país, parece mais provável de se intensificar primeiro. E realmente, parece mesmo muito mais provável. As tensões lá estão altas, tá? Em 1962, a Índia e a China entraram em guerra pelas remotas e inóspitas regiões fronteiriças no alto das montanhas, finalmente estabelecendo uma ALC, tá? Mas os dois países não concordaram sobre sua localização precisa e ambos se acusam regularmente o outro de ultrapassá-la ou de tentar expandir seu território. Até agora, o que foi verificado é que a China anexou 60 quilômetros quadrados de território indiano, tá? Desde então, eles tiveram uma série de confrontos, principalmente não letais, sobre a posição da fronteira até o confronto de 2020, o mais mortal na ALC em mais de 40 anos, tá? 20 soldados indianos e 4 chineses foram mortos. Não é 4, é 40, tá? É porque a China não divulga o número oficial. Vejam só, reunião deste domingo não terminou bem. A décima terceira dessas reuniões foi realizada neste domingo. Não terminou bem. Discussões anteriores fizeram algum progresso na paz na fronteira. Mas um comunicado do Ministério da Defesa indiano nesta segunda-feira acusou a China de não cooperar mais. O lado indiano destacou que a situação ao longo da ALC foi causada por tentativas unilaterais do lado chinês de alterar o status quo e violar os acordos bilaterais. O lado indiano, portanto, fez sugestões construtivas para resolver as áreas restantes, mas o lado chinês não concordou e também não pôde fornecer nenhuma proposta prospectiva, tá? E Pequim diz que vê de forma diferente a situação, mas no Global Times, que é o porta-voz do Partido Comunista Chinês, como eu sempre digo, o Global Times disse que os encontros prejudicaram as relações ao longo da fronteira. Especialistas chineses alertaram sobre os riscos de um novo conflito, dizendo que a China não deveria apenas se recusar a ceder às exigências arrogantes da Índia, mas também estar preparada para se defender contra uma nova agressão militar indiana. Isso foi seguido por reivindicações de guarnições do Exército de Libertação Popular na fronteira do Himalaia, descrevendo condições de trabalho tensas, com alarmes disparando, comandantes liderando patrulhas no fronte e soldados escrevendo apelos para missões de batalha, de acordo com o Global Times. Este relatório também elogiou os esforços chineses para construir a infraestrutura na região. Eles estão construindo, parecendo que estão se preparando para invadir também o lado indiano. Eles estão mexendo de todos os lados, parece que eles estão desejosos da guerra. Eles desejam uma guerra, qual o motivo eu ainda não entendi. Porque uma guerra vai ser prejudicial tanto para o país que entrar em guerra com eles, quanto para eles. Economicamente também será bem prejudicial. Então não consegui entender ainda o porquê dessa belicosidade toda. Eles estão aumentando a tensão propositalmente. Foram mais de 150 aeronaves desde 1º de outubro, invadindo o espaço aéreo de Taiwan. A zona de reconhecimento, né? O espaço aéreo propriamente não foi invadido ainda. E o alerta que o ministro de Taiwan fez, é que se invadir o espaço aéreo da ilha, a nave vai ser abatida. Então vamos aguardar aí. Eu creio que os chineses não vão fazer essa loucura de invadir o espaço aéreo de Taiwan. Até porque Taiwan com certeza vai abater o avião. Mas não é de se duvidar, né? Afinal nós estamos falando da China. E qualquer coisa que ela fizer aí não vai espantar ninguém, tá certo? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.